Olá pessoal, espero que vocês estejam bem e hoje eu vim aqui para tentar construir junto com vocês uma resposta para essa pergunta. Será que a psicologia Jungiana, psicologia analítica desenvolvida por Carl Gustav Jung é ciência? Bem, eu não vou responder tão imediatamente assim, eu prefiro fazer uma construção aqui argumentativa com vocês para ver se a gente chega em algum lugar. E eu vou, claro, naturalmente usar o próprio Jung para me ajudar a responder essa questão. Primeiro de tudo, fazendo uma breve reflexão histórica, desde o iluminismo que acontece ali no pós-idade média, vai acontecendo um movimento que procura tentar desvendar os mistérios da natureza pela via concreta, pela via dura, pela via metrificável, pela via mensurável. Isso quer dizer o quê? Que os mistérios da natureza não eram necessariamente objeto de menos-valia antes do iluminismo, muito pelo contrário. O próprio Jung, quando faz ali toda ampliação simbólica em torno da alquimia, já demonstra que a alquimia era uma proto-ciência, se a gente olha no que é a ciência hoje em dia, era uma proto-ciência para tentar revelar o que são esses mistérios da natureza. Os próprios filósofos, Aristóteles, Platão, Sócrates, dentre outros, já tentavam formatar uma ideia do que seria uma construção de conhecimento e uma legitimidade desse conhecimento. E aí todo esse manancial construído por esses pensadores foi alimentando uma rede de conhecimento que vem até hoje e a gente vai elaborando tudo isso até o ponto que a gente vai chegar no ideal do que é a tal da ciência. E aí o que é a ciência hoje em dia? A ciência é essencialmente uma forma de conhecimento do mundo a qual, se você aplica métodos específicos, claros, muito bem definidos, e se eu replico esses métodos em diversas outras partes do mundo, em situações diferentes, mas que tenham variáveis semelhantes, e eu chego nos mesmos resultados, significa que aí eu estou legitimando conhecimento por via científica. Essa ideia de dureza, eu vou usar bastante essa palavra nesse vídeo provavelmente, mas essa ideia de dureza, de concretude, acompanha aquilo que a gente chama de ciência hoje em dia. Ou seja, tudo que é comprovado cientificamente, hoje em dia, reforço isso, hoje em dia vem acompanhado de uma estatística, de um número. Então assim, esse remédio funciona porque 80% das pessoas tiveram uma melhoria significativa. Ou então, essa vacina é interessante porque ela conseguiu um resultado de 75% de imunidade, o que já é um número interessante. Por aí vai. Então dificilmente há um espaço hoje nesse campo científico duro para um tipo de conversa que não enseje uma coisa de número, uma coisa de concretude. Com isso, tudo aquilo que os pensadores lá do passado traziam de psique, traziam de mitologia, traziam de experiências religiosas, foi indo para um lugar, agora indo para o campo da psicologia, foi indo para um lugar mais conhecido como cérebro. E aí, hoje em dia, tudo que se pensa em termos psíquicos quase se reduz unicamente a cérebro. E eu não estou falando de cérebro tão especificamente, mas eu poderia falar em sistema nervoso, que não é exclusivamente o cérebro, mas toda uma configuração nervosa do nosso corpo, que tem como centro, gestor disso tudo, o tal do cérebro. Gente, uma coisa que é muito importante mencionar para vocês. O meu contato aqui com a comunidade junguiana, pessoas da minha relação próxima, desse campeão junguiano, eu não conhecia até hoje um negacionista científico. Esses negacionistas que surgiram aí, especialmente na pandemia, que fala de vacina. Agora, sommelier de vacina. Quando eu era pequeno, eu tomei todas as vacinas que estavam no protocolo de vacinação. Minha mãe nunca perguntou qual eram as marcas dessas vacinas, e eu cresci imune às doenças que se esperava que eu tivesse imunidade. Então, eu acho que é uma experiência muito empírica. Mas será que é científico isso? Não sei. Vamos continuar caminhando aqui pelo vídeo. Surgiram também os terraplanistas, que por qualquer razão do acaso, acharam que a Terra era um disco chato flutuando aí no universo. E aí teve até um caso recente de um terraplanista convicto, que ele foi fazer um experimento lá na Noruega, ele fez aqui uma vaquinha virtual, conseguiu dinheiro para isso. Olha que interessante, as pessoas doaram dinheiro para ele fazer esse passeio lá para a Noruega, e aí porque ele queria conhecer o evento do Sol da Meia-Noite. E quando ele chega lá, ele constata que, de fato, tem o Sol da Meia-Noite. Porque no princípio da Terra Plana, é um domo. Eu já andei pesquisando isso, para ver qual é o princípio que eles têm de Terra Plana. É uma espécie de domo que o Sol fica rodando dentro desse domo. A hora que ele chega lá e ele vê que existe o Sol da Meia-Noite, e por que tem o Sol da Meia-Noite? Por conta da inclinação da Terra em relação ao Sol. Vai ter um momento do ano que essa inclinação, pelo menos ali seis meses do ano, mais ou menos, num ponto específico da Terra, o Sol não vai se pôr. Por uma questão, vejam só, científica. Ou seja, é uma coisa lógica. Existe uma incidência de luz, e essa incidência de luz vai ficar ali por conta da inclinação da Terra. Enfim, a hora que ele vê isso, ele fala, cara, isso só pode acontecer porque a Terra é esférica. Ou oval, tem um nome, esqueci agora. Enfim, não vou lembrar do nome específico. Acho que é geóide, o nome técnico para a Terra. Não é esférica, é geóide. E redonda é o jeito que a gente fala do senso comum. Mas enfim, é isso. Pois bem, eu não conheço ninguém na comunidade junguiana que passeie por essas ideias. Muito pelo contrário, eu vejo muitos junguianos se aproximando da neurociência, se aproximando de diversos conhecimentos produzidos na contemporaneidade, até para poder dialogar com o pensamento junguiano e fazer que esse é o pensamento junguiano dentro desses grandes conhecimentos ditos científicos. Então, não acho que isso seja um problema nosso, especificamente. Porém, contudo, todavia, não é raro que apareça alguém e fale assim mas a psicologia junguiana, e falando da psicanálise também, mas a psicanálise eu deixo para os psicanalistas defender o ponto de vista deles. Aqui eu estou falando da psicologia junguiana. Não é raro que apareçam pessoas falando olha, mas a psicologia junguiana também é uma pseudociência. Afinal de contas, tudo aquilo surgiu, não sei, do livro vermelho. Fizeram um comentário num vídeo esses dias que me inspirou a gravar esse outro vídeo aqui que eu achei legal, né? Comentem, gente, que aí vai inspirando a gente para poder gravar outros vídeos aqui baseado nos comentários de vocês. Então, ah, porque a psicologia junguiana surgiu a partir de um auto-experimento que é absolutamente desprovido de legitimidade porque é enviesado, é uma experiência individual, única. Bom, aí a gente precisa fazer alguns passeios históricos. E aí eu começo... Eu tenho uns livros aqui que eu quero mencionar mas eu começo por esse aqui, ó. Estudos Experimentais, volume 2 da obra junguiana. É um livro bem robusto. Ele vai ter aqui, contando as referências, mais de 680 páginas. É praticamente 700 páginas contando as referências. De texto escrito aqui, mais de 670 páginas. O que são os estudos experimentais? Estudos Experimentais, que é um livro, eu preciso mencionar isso, pouco lido, inclusive na própria comunidade junguiana. Outro dia eu conversava com os amigos, né? Com o balestrínico Léo, que vocês conhecem aqui do IGEP também. E a gente estava falando que parece que a comunidade junguiana predominantemente lê os livros do centro, assim, né? No volume 5 até o volume 9, alguma coisa assim. E aí não lê as extremidades, né? Porque são livros mais complexos, enfim. Este livro, gente, Estudos Experimentais, é um verdadeiro tratado científico no sentido específico, rigoroso da palavra. Se vocês lerem isso aqui, tem todo um método específico, aplicado, replicado, testado, experimentado, divulgado em papers, em periódicos científicos da época, o que traz para o Jung uma visibilidade na comunidade científica e que é uma teoria essencial, construída inteira nesse livro, quer dizer, construída nos experimentos do Jung, mas publicada inteiramente nesse livro, né? Porque aqui é um compêndio, tanto da dissertação dele, da tese dele, combinado com outros artigos da área, ele vai demonstrar aqui, cientificamente, o tal do complexo, a ideia de complexo, que é uma coisa que vai bem além daquilo que o Freud colocou e o Freud se encanta com isso também, por isso que ele recebe o Jung e eles passam até aquela relação que ficou famosa na história da psicologia. Então, aqui eu tenho um Jung muito científico. Mas aí talvez venham os questionamentos e falem assim, mas, ora, afinal de contas, se for uma pesquisa no início do século XX, hoje em dia ela já está defasada. E talvez vocês tenham razão quando vocês falem isso, né? Quem se contrapõe, né? Porque eu sei que a predominância das pessoas que assistem os vídeos de JEP é que estão alinhados com o pensamento Junguiano, então não tem nenhum tipo de contraposição nesse sentido. Mas acho que é importante esclarecer. E aí, gente, eu posso até, em partes, concordar que no início do século XX, muitas coisas mudaram para agora, né? Já quase indo para a metade do século XXI. Praticamente um quarto do século XXI. Mas, por outro lado, a única coisa que eu digo é basta você ser terapeuta e atender cinco pessoas, não precisa mais do que isso, atende cinco pessoas para você comprovar a teoria dos complexos. Mas como que eu coloco isso numa equação? É porque não dá para colocar. Nem tudo é equacionável. E aqui nós começamos a entender um pouco mais de como a psicologia do Jung foi construída. Ele começa num modelo absolutamente científico, mas ao longo da experiência dele ele vai fazendo um caminho empírico. O que que quer dizer como empírico? Quer dizer que ele percebe movimentos típicos da psique e ele vai categorizando, vai dando nome, vai trazendo possibilidades de enquadramento daquela percepção empírica que ele tem. Ele vai replicar isso junto com aqueles que eram próximos dele. Essas pessoas vão para consultório, vão atender, vão pesquisar, vão mergulhar na história da filosofia, na história da alquimia, na história da própria psicologia. O Jung cita muito psicólogos clássicos nos textos dele. E eles vão percebendo empiricamente que existe correspondência. A própria Nise da Silveira, quando ela lê Arquétipos de Consciente Coletivo, em francês ainda, naquela época não tinha nem livro em português, ela lê aquilo ali e ela fica abismada porque sem conhecer nada da psicologia analítica, ela percebe que os atendidos dela lá no engenho de dentro faziam formas circulares, as chamadas mandalas. E ela fica abismada quando ela lê o Jung e fala olha, existe aqui uma correspondência dessa ideia de que as mandalas parecem aparecer como uma espécie de centro regulador, organizador da psique, só que de maneira expressiva, na concretude. E aí o Jung se encanta quando ela manda para ele uns desenhos que os atendidos dela tinham feito e ele responde, depois a carta para ela, falando, olha, Nise, doutor Nise, ele responde, dizendo, olha, isso para mim fica claro, a existência da teoria dos arquétipos. E aí a gente, tem um vídeo brilhante do professor Waldemar Magaldi aqui falando sobre ativar arquétipos, que está meio que na moda isso, ele desconstrói isso paulatinamente, mas fica ali demonstrado que existem estruturas da psique que são impessoais, que são coletivas. E aí, gente, a história vai se fazendo. Basta você mergulhar no estudo da psicologia do Jung, que tem muita produção, não só do Jung, mas também de analistas junguianos, de primeira geração, de segunda, terceira geração, que você vai lendo tudo isso e vai confrontando com a realidade e vai percebendo que existe uma correspondência. Só que este confronto com a realidade não cabe necessariamente neste modelo científico que hoje é hegemônico. Eu não tenho nada contra a ciência, na verdade eu acho incrível a ciência, desta ciência que estamos falando hegemônica dura, mas ao mesmo tempo eu fico abismado com o brilhantismo do pensamento do Jung quando a gente confronta com diversas dinâmicas sociais, psíquicas, antropológicas, quase tudo que tem a ver com humanas tem a ver com a psicologia junguiana. Talvez isso seja um exagero da minha parte, mas até hoje eu encontrei diversas correspondências. Não é à toa que uma das áreas hoje em dia que mais estuda Jung é a comunicação. É pensando nesses princípios arquetípicos, imaginais que vão compor a comunicação humana, que não é linguagem, para estar para além da linguagem e da comunicação. E já na psicologia, onde eu começo a enviesar minha fala aqui, é muito louco como vai existindo um apagamento da psicologia junguiana. Quando eu falo na psicologia, a psicologia da graduação é essa psicologia mais típica. Vai ter no apagamento da psicologia junguiana porque, minha impressão, a psicologia tenta de alguma forma concorrer com essa ciência dura e ela quer também se fazer ser reconhecida como uma ciência psicológica. E ela vai entrar nesse mesmo caminho. Olha, se você aplicar o método XYZ, o instrumento ABC, você vai conseguir um resultado melhor na cura da depressão, da ansiedade, o que quer que seja. E aí, a gente vai ter algumas psicologias que surgem lá no comportamento, lá com o Pavlov, com o Skinner, coisas que a gente aprende na faculdade de psicologia, na época que eu estudei há mais de 20 anos atrás. E vai sendo construído hoje a psicologia que me parece a mais forte, pelo menos nos Estados Unidos e aqui no Brasil, que é a terapia cognitivo-comportamental. Eu não tenho profundidade para falar da TCC, mas, de qualquer forma, uma das coisas que ela se coloca como um baluarte é da ciência psicológica. e eu acho que eles estão absolutamente certos porque eles conseguem demonstrar aquilo que eles fazem e está tudo bem, não me oponho. Agora, até aí dizer que a psicologia junguina não é ciência, nós precisamos dar dois passos para trás e tentar voltar na base da ciência e não associar a ciência à concretude, como eu falei lá no começo. Se eu volto na base da ciência, que a ideia é empiria, que a ideia é pesquisa, que a ideia é uma construção de conhecimento a partir de outros estudos que foram se fazendo ao longo da história, eu não consigo olhar para a psicologia junguiana como não científica. Para mim, isso se torna impossível. Até fazendo uma breve e pequena comparação com a psicanálise, quando a gente lê alguns textos do Freud, alguns textos importantes do Freud, ele escreve livremente sem fazer nenhuma citação de outro autor, porque ele fala que foi tudo ele que descobriu, ele vai colocando ali. E o Jung, como ele é muito mais fiel ao pensamento científico, se vocês lerem os livros dele, os principais livros do Jung, são leituras muito difíceis, muito densas, porque ele vai trazer muitos pensadores e pesquisadores para construir e chegar na constatação daquele conhecimento que ele também está ajudando a produzir. Então, é diferente, são leituras absolutamente diferentes de serem feitas. Isso quer dizer o quê? que sim, na minha percepção e na percepção predominante do campo junguiano, a psicologia junguiana também é uma ciência. Só que, voltando no começo do vídeo, quando eu falei que o Jung ia me ajudar a responder isso, eu queria colocar uma pincelada de tipologia. O Jung vai dizer que existem, de maneira bem elementar, porque é coisa muito mais complexa que isso também, mas ele vai dizer que existem quatro grandes funções psicológicas, pensamento, sensação, intuição e sentimento, sendo que o pensamento é aquele que faz uma análise qualitativa, sensação, aquele que percebe o mundo pelas questões concretas e as outras duas funções que são as mais polêmicas, que é o sentimento, que é a pessoa que faz uma análise valorativa, o que é valor? Como que eu consigo colocar isso numa equação? Ah, para mim é importante fazer honras a Jesus Cristo, para mim é importante fazer honras a Buda, qual que é melhor, qual que é pior? Não tem como mensurar isso, não cabe numa equação, então isso é um valor só para dar um pequeno exemplo. E, por último, a intuição, que é uma forma também de perceber o mundo que não exclusivamente pela via concreta, pela via dura. E isso, por si só, já fala que hoje, o que nós chamamos de ciência está baseado exclusivamente em pensamento e sensação. Sentimento e intuição foram negligenciados, com isso o pensamento simbólico, o pensamento relativista, o pensamento comparativo e empírico foi desqualificado. Quando eu falo pensamento empírico, eu reconheço que a ciência hegemônica também é empírica, mas a empiria da ciência hegemônica sempre vai para um campo da concretude. e a empiria que nós estamos falando aqui é uma empiria tácita. Eu consigo falar para você, eu consigo demonstrar. Se a gente faz uma supervisão, tem ali 10, 15, 20 supervisionandos e a gente faz um desenho simbólico a partir de tudo aquilo que Jung fala, as pessoas ficam assim, de cara de como isso tem eco no trabalho terapêutico delas. Será que isso não é produzir ciência? Se não é produzir ciência, eu realmente não sei o que é. E por fim, para não estender esse vídeo que já ficou bastante longo, eu queria fazer duas menções aqui, voltando nessa coisa da psicologia que tenta se provar científica o tempo todo versus a psicologia junguiana que não tem nenhum compromisso com isso e segue o seu caminho apesar de outro tipo de contraposição da psicologia. Inclusive, uma menção rápida, algumas escolas tentam exigir que o analista tenha formação em psicologia etc. Eu acho que por um lado é importante, por outro lado eu não sei porque a análise junguiana não tem essa assinatura dessa psicologia contemporânea, ela é uma outra forma de se pensar, é quase que uma outra graduação, essa é uma opinião muito pessoal, independentemente da psicologia da graduação, só que algumas escolas exigem que o analista seja psicólogo, algo que o próprio Jung não exigia, haja visto Von Franz, Tony Wolff, Emma Jung, analistas de primeira geração que não tinham formação em psicologia nem medicina. E, paradoxalmente, a própria psicologia meio que desqualifica Jung. Eu sei que existem algumas poucas universidades, é importante fazer essa menção honrosa a elas, que dão espaço para Jung, tem supervisores junguianos, eu mesmo atendo um rapaz que ele está terminando o curso de psicologia e a supervisora dele lá dos atendimentos é junguiana, ele está encantado porque ele faz análise e a supervisora também é junguiana e lá na faculdade de psicologia. Mas é raro. A faculdade de psicologia hoje em dia está muito voltada para ir para um caminho mais de se fazer ciência que, se a gente olhar junguianamente, é uma espécie de complexo de inferioridade da própria psicologia que quer se fazer ser conhecida pela concretude em vez de assumir genuinamente que a psiquê não tem lugar, a psiquê não ocupa o cérebro, a psiquê eu definiria ela de maneira muito genérica como uma espécie de campo é um campo que não tem limites um campo onde tudo aquilo que pode acontecer vai acontecer. Então, não tem a ver com uma literalidade de um espaço no cérebro. E aí, recentemente, para apresentar uma pesquisa veja bem, no último congresso do GEP eu apresentei uma pesquisa não fiz uma reflexão eu apresentei uma pesquisa baseada nas questões de música. Daí eu li dois livros que foram interessantes. Um escrito por um psicólogo chamado A Música no Cérebro Daniel Levitin e tem uma parte inicial desse livro que é muito legal dele explicando como é a música o conceito de música porque a música é a música como é hoje porque a música não precisaria ser como é não existem só sete barulhos do mundo que são sete notas musicais existem muitos barulhos do mundo mas existe uma ideia hegemônica de que música é composta a música do Ocidente é composta com sete notas enfim por aí vai é bem interessante essa parte introdutória a partir disso para mim o livro ficou uma chatice porque o título A Música no Cérebro é literal literal ele fica discutindo o giro angular de não sei o que lá da área de Broca da área de Vernick do Neocórtex gente que coisa enfadonha para mim mas para quem tem interesse por cérebro talvez possa se beneficiar o livro não é ruim é um livro muito bem fundamentado muito bem pesquisado mas é um livro escrito no campo da psicologia e aí olha que louco eu fui ler um livro de neurociências e se existe hoje uma área que tem flertado com um romper esses limites dessa ciência dura é a neurociências talvez os neurocientistas discordem dessa minha fala mas quando a gente lê os tratados deles fica claro se você lê por exemplo muito além do nosso eu do Nicolelis fica evidente como ele vai demonstrando o aspecto simbólico do sistema nervoso é impressionante assim né por mais que ele não tenha tentado demonstrar isso literalmente fica claro basta a gente ler e aí eu fui ler outro livro sobre música que é do Oliver Sacks já falecido neurocientista famosíssimo no mundo e muito famoso exatamente porque ele escreve muito bem e traz casos tidos como absurdos na história da ciência neurológica e aí eu leio esse livro alucinações musicais relatos sobre a música e o cérebro e eis a minha surpresa que é um baita livro simbólico apesar de ele falar relatos sobre a música e o cérebro ele entra num campo simbólico de imaginação da música essa percepção da música o sentido e o significado da música independentemente da área do cérebro mas o que significa para o sujeito é um dos casos que me chamou muita atenção é um que ele relata aqui que o sujeito teve uma amnésia ele não se lembrava de nada mas quando colocava ele em frente um piano ele tocava por mais que ele não se lembrasse de nada isso curou a amnésia dele mas segundo a esposa dele como está aqui no livro ela percebeu como a música trazia para ele um alívio um certo alívio desse sofrimento por mais que ele continuasse naquele estado de amnésia e o Oliver Sacks em nenhum momento ele se preocupou em saber que parte do cérebro estava a música dele mas entendeu que terapeuticamente naquele contexto a música era muito importante para ele então esse é só um exemplo de diversos outros que tem aqui é um livro muito riquíssimo quem gosta de música vale muito a pena ler Alucinações Musicais o outro livro também é interessante mas é um outro caminho então gente esse vídeo ficou longo mas achei importante fazer esse caminho só para dizer o seguinte eu lembro que uma vez uma aluna da pós-graduação falou assim professor eu estou aqui injuriada porque me falaram na graduação que a psicologia unguiana não é ciência e eu tentei falar que é ciência sim e eu falei fica tranquila depende do entendimento de ciência que a pessoa que falou com você tem se ela entende que ciência é uma coisa dura concreta num tubo de ensaio de quantidade x, y, z ela tem toda a razão a psicologia unguiana não é ciência agora se ela autoriza que o campo simbólico que o campo empírico que o campo comparativo mitológico religioso em termos de reflexão entrem também nesse processo de construção de conhecimento a psicologia unguiana é uma ciência e digo mais uma das mais nobres e uma das mais difíceis porque isso enseja também o auto-experimento que o Jung coloca lá no livro vermelho apenas como um exemplo de auto-experimento mas pra dizer que todos os analistas também tem que se auto-experimentar pra poder saber o que que tá acontecendo no campo da análise então acho que consegui construir de maneira relativamente fundamentada aqui pra vocês mas tá aberto aqui o espaço pra comentários pra vocês também tecerem suas considerações a este longo vídeo tentando explicar se psicologia unguiana é ciência ou não não tem uma resposta fechada e vocês vão chegar nas constatações que vocês puderem chegar a partir das reflexões que eu coloco aqui um abraço e até mais e aí Legenda por Sônia Ruberti